O meu garoto tá aqui pra te falar pra você que eu quero casar com você, meu Oh meu Deus, eu disse que eu não tava bem Logo em seguida ela vem, me faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também Porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu penso por favor Se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, hoje ela tá demais Se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter Oh meu Deus, como eu vou falar pra ela Que agora é só ela que eu quero Se todos que já foram dela, não foram assim tão sinceros Se ela der a volta no mundo de bike, irmão Eu pego minha bike, vou pro outro lado, encontro com ela no Japão Ela é tão louca, 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 que a Shakira ficou louca Como pode ficar gata até de moletom e toca Amor, me dá um filho, sabe o que eu vou fazer? Vou ensinar ele a crescer, encontrar uma igual você Essa mulher é uma loucura, ela atropela feito um tanque Ela é o vocal do Sepultura, cantando aquela do Skank Se a gente briga é tão triste, briga é sempre punk Mas depois a gente vai do blues pro fandom Oh meu Deus, eu disse que eu não tava bem Logo em seguida ela vem, me faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também Porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu peço por favor Se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, hoje ela tá demais Se hoje ela só quer paz, guerra ela vai ter Tudo que eu faço é só pra ver Onde é que isso aqui pode dar Mas fico torcendo só pra ser Com ela que eu cheguei a casar Eu piro quando ela chega Eu piro quando ela vai Eu piro quando ela se entrega Quando ela se estrega E quando a roupa cai Eu piro porque eu ando com a gata mais style Porque a minha mão leu o seu corpo feito pra ele Só te informando, se eu fosse formando Eu te convidava pro baile É a Michelle Obama com a loucura da Miley Ela é a mistura da Rihanna com a Nicki com a Ariana É tipo uma Marilyn nascida em Copacabana É uma vida num fim de semana Nosso jantar romântico é pastel com caldo de cana Eu digo Oh meu Deus, eu disse que eu não tava bem Logo em seguida ela vem, me faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também Porque ela me faz tão bem Hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu penso por favor Se isso for amor, então me faça saber Oh meu Deus, é Hoje ela tá demais E hoje ela só quer paz Guerra ela vai ter Lá 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 lá